De acordo com a polícia, assessores da deputada Carla Zambelli fizeram pagamentos via Pix de R$ 13.500 para o hacker Walter Delgatti Neto. Ele ficou famoso no país ao invadir celulares dos procuradores da Lava Jato e teria sido pago pela deputada para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça e produzir um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes. Com base nesses indícios, a Polícia Federal cumpre nesta quarta-feira mandados de busca e apreensão em endereços da parlamentar. A Polícia Federal também apura se houve pagamentos em dinheiro vivo para o hacker, como ele disse em depoimento. Walter Delgatti Neto disse que a ideia do mandado falso de prisão partiu dele, que tomaria medicamentos controlados, mas que Zambelli produziu o texto do mandato e teria repassado à imprensa à minuta. Segundo ele, o pedido inicial da deputada seria para que ele invadisse o sistema das urnas eletrônicas. Walter Delgatti foi preso hoje em Araraquara. Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal recolhesse armas, computadores, tablets e também o passaporte de Carla Zambelli. O ministro pediu também para averiguar nos imóveis se há cômodos secretos nos locais. Os fatos investigados configuram os crimes de invasão de dispositivo informativo e falsidade ideológica. Em nota, a defesa da deputada Carla Zambelli nega o cometimento de qualquer crime. Delgatti já estava utilizando tornozeleira eletrônica desde o dia 10 de julho.